A gente vai falando sobre as eleições, viu gente? Porque as eleições 2022 vão acontecer no dia 2 de outubro e por isso os cartórios eleitorais já procuram voluntários para trabalhar no dia da votação. Em Três Lagoas serão necessárias 1.100 pessoas, 1.100 voluntários para trabalhar como mesários nas eleições. O Flávio Veras preparou uma reportagem para a gente falando sobre esse processo para a convocação dos mesários. Todas as eleições do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, o TRMS abre inscrições voluntárias para as pessoas que queiram trabalhar durante o dia do pleito, como mesário ou na questão de logística. De acordo com o cartório eleitoral de Três Lagoas, esse ano serão necessários 1.172 eleitores para trabalhar durante o dia da votação no primeiro turno e caso aconteça no segundo turno. A chefe do órgão de Três Lagoas, Juliane Guimarães, enfatizou que as inscrições são voluntárias, porém, se a pessoa é convocada, ela deverá trabalhar no dia do pleito. O nome da campanha que se dá é mesário voluntário, porque a pessoa tem a disponibilidade de se inscrever como mesário ou não. A partir do momento que essa pessoa se inscreveu e ela é convocada, aí ela é obrigada a participar ali no dia da eleição. Muitos confundem como o nome que se dá é mesário voluntário, eles acham que vão comparecer lá no dia da eleição se quiserem. E na verdade não é assim. É voluntário para você se inscrever. Olha, eu quero trabalhar na eleição. Ou não. A partir do momento que você se inscreveu, então ali você pode ser convocada. E uma vez que essa pessoa seja convocada, ela é obrigada a participar. Além disso, a chefe do cartório afirmou que o trabalho não é remunerado, porém, citou os benefícios para aqueles que optarem a trabalhar no dia do pleito. E ali nós temos vários benefícios, né, para essa pessoa que efetivamente trabalhar no dia da eleição. Então, essa pessoa, ela tem direito a folga, né, no seu trabalho. Então, ali, por exemplo, se ela foi convocada para o primeiro turno, ela tem direito a dois dias de folga. E caso houver segundo turno, ela vai trabalhar automaticamente. Então, ela tem direito também a mais dois dias de folga. Também existe o benefício das horas extracurriculares. Para aquelas pessoas que estão cursando algum curso superior, essas horas trabalhadas no dia da eleição contam em dobro também, tá? Para aquelas horas extracurriculares que os cursos, os alunos são obrigados, né, a contribuir, a fazer essas horas extras. Então, o dia da eleição também conta em dobro. Nós temos um outro benefício também, que é em relação à isenção da taxa de concurso público, né? Nós tivemos recentemente, né, o concurso da Prefeitura Municipal, aqui de Três Lagoas. Aquelas pessoas, né, que trabalharam como mesário na última eleição, elas receberam um certificado de que trabalharam naquele dia. E, mediante a apresentação desse certificado, elas são isentas da taxa de inscrição do concurso público. De acordo com o TRMS, a convocação dos mesários acontecerá entre os dias 5 de julho a 13 de agosto. Também serão convocados aquelas pessoas que darão apoio logístico no dia do pleito. Quem pode ser mesário? Todo eleitor em situação regular perante a justiça eleitoral, preferencialmente no local e na sessão em que vota. Quem não pode ser mesário? Os eleitores menores de 18 anos, os candidatos e seus parentes, também o cônjuge. Os membros de diretório de partidos políticos, caso exerçam função executiva. As autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do executivo. E até os que pertencem ao serviço eleitoral. Por fim, a chefe do cartório explica como se cadastrar, caso o eleitor deseje ser voluntário. Para esta eleição, aqueles interessados em se cadastrar como mesário, eles podem se cadastrar por meio do site do TRMS ou também pelo WhatsApp aqui do cartório eleitoral. Só mandar uma mensagem no WhatsApp. O número é o 3521-7761 e também o número 3521-0058 ou pelo site tre-ms.jus.br.